Notícia, informação, entretenimento, tudo que passa aqui, Carnauba dos Dantas e região. Você vê aqui, TV JCN, seu canal na internet. Bem, estamos aqui na Praça dos Romeiros, em Carnauba dos Dantas, pela TV JCN. Você vê aqui a camisa da rádio 93 FM, mas na verdade, TV JCN para falar com o prefeito municipal, o prefeito doutor Sérgio. Doutor Sérgio, o que é que você está achando da peça da Paixão de Cristo esse ano, ano de 2013? Olha, realmente eu estou entusiasmado, fiquei entusiasmado e emocionado. A gente sabe que o esforço, o grande esforço que vem de uma grande equipe, não só da equipe da prefeitura, que deu apenas o apoio, mas principalmente os artistas, das pessoas que estão realmente tendo uma nova visão, tendo um projeto novo para a gente desenvolver e a gente trazer para a nossa terra o olhar de várias cidades do Ceridó e das cidades da Paraíba próxima para a nossa apresentação da Paixão de Cristo. E isso está nos emocionando, eu tenho certeza, como ontem já foi realizado, e na cidade foi o comentário, apesar do trágico acontecimento com o nosso ex-prefeito Valdemar, mas nós tivemos como assunto a qualidade e realmente a presença de espírito da questão da Semana Santa, como ela é, o que representa a Páscoa para a gente. Então isso aqui nos entusiasma bastante para que nós possamos melhorar a cada ano e tornar o Carnaúba dos Dantes mais conhecido ainda na questão da apresentação da Paixão de Cristo. Prefeito, hoje, Sexta-feira Santa, qual é a mensagem que você pode deixar às pessoas que estão vendo a TVJCN? Olha, nós podemos dizer que é a fé, é o principal, que nós não podemos nos esquecer o que representa a Semana Santa e a Páscoa para os cristãos. Mas saber que Carnaúba dos Dantes dá a importância necessária para que a gente transforme não só a questão artística e cultural, levando para o lado da fé, mas também trazendo a fé para esse grande evento que hoje se inicia e ganha corpo cada vez maior, se Deus quiser, ao longo dos próximos anos, e que vai ter o apoio da Prefeitura, não só no meu mandato, eu tenho certeza, nos mandatos que se seguirão a essa nova visão, a essa nova realidade que se cria a partir desse ano. Bem, prefeito, como toda gestão, a sua gestão tem uma marca, uma nova marca e com um tema. Você pode falar um pouco sobre a nova logomarca da Prefeitura, sobre o novo slogan, o nome que vai ser levado durante quatro anos em sua gestão? Olha, eu fui de uma felicidade muito grande quando realmente encontrei uma pessoa que pôde me ajudar a pensar na melhor forma de transmitir o que realmente eu e minha equipe pensamos para o governo atual. Nós tivemos cidade de todos, porque eu acho que já é uma marca nesse governo, é a participação de pessoas que fazem parte de toda a comunidade carnaubiense, independente da questão político-partidária que tenha assumido, mas que venha trazer para a Carnaúba dos Dantas avanços, que venha trazer para a Carnaúba dos Dantas desenvolvimento. Então, cidade de todos, um futuro melhor, é algo que nos transmite realmente o que vai ser esse governo, o que está sendo e o que vai ser. O que nós queremos é realmente um futuro melhor. E a participação de todos os cidadãos, seja com as críticas, seja com elogios, seja com o trabalho, seja com a luta, com recursos para o nosso município, todos serão bem-vindos a participar desse novo projeto. E nós representamos o Monte do Galo, nós representamos a nossa região, o Cactus representando a nossa região, o Monte do Galo representado, o sol que ilumina todo esse pensamento, todo esse sentimento, e eu acho que ficou de acordo com aquilo que a gente vem plantando, de acordo com aquilo que nós imaginávamos para que Carnaúba fosse bem representada, não só na questão do executivo, mas eu tenho certeza que o cidadão ficou contente, vai ficar feliz com essa nova.